O MBL que postou nas redes sociais também uma crítica enorme, tanto o movimento, a página, o MBL, como também o Kim Categuir e os demais membros mais conhecidos deste grupo. Qual seria a tua resposta a eles? O que eu posso dizer do MBL é o seguinte, nós aqui, eu te garanto que qualquer movimentação que nós fizemos, não precisa 2% da estrutura que eles têm. Nós colocamos mais gente do que o que eles colocam na palestra. Então, para mim, isso aí eu nem discuto. Você pegar o Kim Categuir é ridículo. O cara que muda de posicionamento de uma fórmula tão ridícula. Digamos que se tem alguém que enganou o povo brasileiro, foi o MBL. Onde eles estão hoje? Ana Paulista? Junto com quem? Então, antes de falar do presidente Bolsonaro, olha para o MBL. O que foi que enganou quem? Então, isso aí eu nem discuto. Para mim, isso aí é como muitos e muitos outros que aproveitou a maré para sofar na onda Bolsonaro. Acabou. Literalmente, MBL acabou. Eu vou repetir. O negão aqui, Gilson Fernandes. Junto com o nosso pessoal, que nós somos, digamos assim, um pessoal aguerrido, só para te ter noção, Jarbas, nós do sul e sudeste do Pará, garimpeiros, mineradores, o pessoal do B38, do agronegócio, nós colocamos mais de 31 ônibus em Brasília. Manda o MBL fazer isso. Manda o MBL fazer isso e sem recursos públicos, meu Jarbas. E sem recursos públicos. E não foi, digamos assim, nós estivemos lá pelo Brasil, pela democracia.